Marca a entrada da capital no circuito de cidades economicamente criativas. A intenção é atrair investidores e fomentar a produção local em vários segmentos. Representantes ligados a grupos de artesanato e arte popular, além de integrantes da Prefeitura da Capital e do SEBRAE, participaram da solenidade de abertura da Feira Internacional de Economia Criativa, que vai até o dia 25 deste mês. Eduardo Barroso, um dos coordenadores do evento, teve a primeira falada à noite. Fez um balanço do que já foi feito desde que João Pessoa entrou na lista de cidades criativas da Unesco. A feira deve contar com diferentes segmentos e com participantes de diferentes países. A feira, além do artesanato, nós vamos ter aqui diversas outras atividades. O cinema, que é algo muito importante, a pessoa também tem investido muito no audiovisual. A gente vai ter a gastronomia também, o salão da gastronomia, aqui presente. Então, isso também é fundamental para a organização, para o planejamento, para a execução deste evento tão importante. Nós vamos ter também a música, que faz parte também desta feira internacional. Ou seja, são diversas atividades, o design também, a gastronomia, que nós vamos dar a oportunidade de fazer uma grande interação com diversas cidades do mundo inteiro, com profissionais que vêm para cá. E a economia criativa é algo fundamental nos dias de hoje. O objetivo desta feira foi pactuado por Luciano, pelo prefeito Luciano Cartaz, junto à Unesco, de realizar um evento internacional de promoção do artesanato. E aí, com uma parceria interessante com o SEBRAE, a gente conseguiu expandir e ampliar esta feira internacional, não ficando apenas no artesanato, mas em todos os segmentos, em alguns segmentos da economia criativa. Para a realização do evento, houve parceria entre a prefeitura de João Pessoa e o SEBRAE. É importante a parceria. E nessa área da economia criativa, a gente vê como um eixo fundamental para o desenvolvimento da economia do Nordeste e na Paraíba. Você tem iniciativas no campo da arte, da cultura, do artesanato, na tecnologia da informação, e que a gente aqui tem uma riqueza muito forte e que não transformou isso em negócio. A programação, inclusive, desse evento está no site www.joaupessoacreativa.com.br. Então, workshops, oficinas, rodas de conversa, tudo isso vai estar lá, a programação completa. E os salões estão abertos à visitação do grande público, inclusive com produtos à venda para comercialização. A contagem regressiva para a Romaria da Penha.